Abriu portas à população de Coimbra o primeiro tumo da Península Ibérica, é um centro de aprendizagem para jovens gratuito. A grande expectativa para o ano letivo é que consigamos integrar os estudantes, temos já a lista de espera, portanto a procura tem sido bastante e a expectativa obviamente é que seja um ano impactante para estes alunos, que consigamos entregar aquilo que nós esperamos que sim, está toda a gente preparada, a equipa também muito satisfeita e que tudo corra lindamente. O novo tumo esgotou as inscrições em poucas semanas para permitir a cerca de mil alunos definir o seu próprio processo de aprendizagem como pensamento criativo. Tivemos cerca de 1800, 1900 pré-inscrições e estamos a aceitar 1050 alunos este ano e portanto é isso que nós temos estimado entrarem este ano, a partir de segunda-feira, dia 2 da turma. Este equipamento ajudará na edificação da Baixa e do Mercado Dom Pedro V, como refere o Presidente da Câmara. O tumo aconteceu em Coimbra, tudo é possível em Coimbra com esta nova energia que resulta das sinergias que se juntaram dos parceiros privados e da Câmara Municipal de Coimbra para que este projeto transformador, desafiador, criativo, pudesse começar em Coimbra e ser a primeira experiência, o primeiro projeto na Polícia Iberica e que vai servir também de inspiração e de escola para os outros projetos. A senhora Ministra da Coesão esteve aqui presente, o que significa que o próprio Governo reconhece a importância do projeto do tumo, já garantiu que o Governo pretende, através dos fundos europeus, apoiar pelo menos 5 centros tumo em Portugal e esperemos que isso aconteça e vai certamente acontecer. Mas vai, sobretudo, ser uma oportunidade excepcional para os nossos jovens de estimularem a sua criatividade, desenvolverem a capacidade de trabalhar, que não é um trabalho, é uma descoberta uns com os outros, de crescerem ao seu próprio ritmo. Mas este projeto, que vai aqui trazer mais de mil crianças e as respectivas famílias, mais do que uma vez por semana, permitiu abrir este edifício icónico da cidade, o edifício dos antigos CTT, agora um edifício de altice que o cede gratuitamente para o projeto e vai impactar muito positivamente na revivificação da baixa, do mercado de um Pedro V, porque as pessoas que aqui vão, vão também espalhar-se por esta zona da baixa. A ministra da Coesão Territorial refere que pretende abrir um tumo no interior do país, com parceria com Espanha. É o primeiro tumo em Portugal, é um dos 10 tumos do mundo e é muito bom que seja em Coimbra, é sinal que temos aqui uma rede de investidores, de patrocinadores, de mecenas, e aqui um papel muito importante da Câmara Municipal, e uma oportunidade para os nossos jovens, para além de uma educação formal, terem uma oportunidade de terem formação complementar. Obviamente que o investimento deste exige um número mínimo de crianças, e eu quando penso num projeto destes, penso num projeto para o interior. A forma de o tornar mais viável seria num projeto de cooperação entre Portugal e Espanha. O primeiro tumo do país vai oferecer a jovens de 12 aos 18 anos competências nas áreas de tecnologia e criatividade em Coimbra.